Tinha só você que tinha Aquela vez que tinha Só você que tinha Eu saio Eu beijo Se por preciso Até peito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o coro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a ligada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Ao vivo Coisa boa, vai!